Vamos, time! Bora, bora! E aí, Rodolfo, cadê o ralado? E aí, Rodolfo, cadê? Primeiro pedal, Serra do Japi, em Jundiaí, acho que vou postar esse vídeo no YouTube. Uma trilha aí até, o colega tá ali na frente, top, ó, ô, tá louco, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, que louco. E a gente ia embora e não ia passar aqui, mano. Você é apressado, né, Danilo? Ali, ó, parece uma ilha. Tchau. 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 Tchau.